A aposta da Loto Fácil ocorreu na última segunda-feira, dia 9, com um prêmio estimado em mais de 202 milhões de reais. Segundo a Caixa Econômica, 86 apostadores saíram vencedores com 15 números e cada um receberá a bolada de mais de 2 milhões e 300 mil reais. Aqui em São José dos Campos foi nessa lotérica, da Vila Diana, que saíram os vencedores. O sortudo fez uma aposta com 10 cotas, totalizando um valor de 30 mil reais apostados. Lembrando aí que cada cota apostada tem um valor de 3 mil reais. Pedro Reinaldo sempre aposta e vem carregando a esperança desde o bolão, mas sempre com os pés no chão, apesar aí da vitória local. Tem pessoas que se empolgam e acham que agora tem que gastar, acaba gastando mais do que pode e esse negócio de aposta hoje em dia está muito perigoso. Sebastião ficou sabendo um tempo depois dessa jogada, mas isso não o impediu de que ele nos contasse os seus interesses. Sim, eu fiquei sabendo agora há pouco, mas como eu já jogo sempre, né, então isso aí estimula mais ainda, né, vai que um dia a sorte chega pra gente. Ah, então isso aí a gente teria que pensar bem, né, pra não fazer nenhuma besteira, né, saber dividir o dinheiro, repartir com alguém, né, ajudar as pessoas que, principalmente próximas a você, né, que necessita, né, e aí assim a gente ia vendo no dia a dia. Já o Lucas não costuma jogar, mas com essa sorte grande do pessoal perto de casa, não vai demorar muito. Ah, não sabia, né, mas agora que tá perto de casa assim, dá vontade de apostar, né, quem sabe não dá uma sorte pra gente, né. Teve gente que mesmo não sabendo nada da aposta, imaginou o que faria com a bolada e adivinhem qual foi o primeiro instinto. Se eu viajaria, muito, porque eu gosto muito de viajar. Ia viajar bastante também, tirar umas férias, né. E não são só eles os sonhadores. A rotina da lotérica aumentou, popularizando ainda mais as próximas apostas, tanto da Lato Fácil quanto de outras casas.